Boa noite pessoal, tamo aqui ó, no brinquedo aqui no parque, ó o avatar, Magic Kingdom, tem esse avatar aqui, é um brinquedo que nós estamos, Animal Kingdom é o nome, tem esse avatar aí ó, dentro do líquido ó, tamo dentro do parcão aqui, né Giovana? Ô Giovanninha, dá um alô pra câmera aí ó, a Giovana aí ó, é um avatar, vamos lá então, vamos lá, vamos lá, vai nesse brinquedo aqui, eu vou filmar pra vocês hoje, tem um monte de experiência assim ó, e fila pra caralho, Mano, tamo aqui nessa fila, faz duas horas, mano, esse aí, procurado esse brinquedo, viu? Essa fila aqui tá ó, já faz umas horas que eu tô nela, mas já tá acabando, pelo jeito É isso aí pessoal, tô na fila aqui, quando eu chegar lá dentro do brinquedo lá, vou filmar um pouquinho pra vocês verem daí, tá bom? Até o próximo Tchau Tchau Tchau